Olá a todos os meus queridos e minhas queridas do signo de Iris, eu vou fazer a vossa leitura para relacionamentos kármicos. O meu nome é Susana, porque muita gente pergunta-me como me chamo e outras pessoas escrevem outros tipos de nomes, mas o meu nome é Susana. Eu vou fazer a vossa leitura para relacionamento kármico, como eu já ainda agora disse. Esta leitura refere-se ao relacionamento que vocês possam estar a viver e sintam que têm algum tipo de karma, ou o relacionamento que vocês já possam ter terminado. Esta leitura é para saber mais o que é o aprendizado, o que é que vocês devem retirar deste aprendizado, porque como eu digo sempre, o karma é algo que vem à nossa vida para nos ensinar algo ou para nós ensinarmos algo a alguém. E quando nós não tiramos a lição para nós, este karma vai-se repetindo até que a gente aprenda a lição. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com vocês, retirem o que ressoa com a vossa vida, com o vosso mente, sigam a vossa intuição. Todos nós temos intuição, todos nós podemos aperfeiçoar a nossa intuição. Daí o dizer, sigam a vossa intuição. Se sentirem dificuldade em entender a mensagem, em enquadrar a mensagem na vossa vida ou na vossa situação, libertem a mensagem, simplesmente pode não ser para vocês. Tenham isso em mente. Vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês, então, meus queridos do signo de Ares. Peço permissão, por favor, aos seres de luz que me possam esclarecer em relação a esta leitura de relacionamento kármico para signo de Ares. Mostrarem, por favor, qual a mensagem que devo transmitir para relacionamento kármico para relacionamento kármico. que devo transmitir para relacionamento kármico. Gratidão por mim e por todos nós. Este oráculo é a vossa energia principal para a leitura. Este não é um tarot, é um oráculo. Mostrem, por favor, a energia principal para a leitura. Obrigada. Diga-vos já que o karma que vocês viveram, ou estão a viver, é algo que vocês devem ou deviam ter vivido. Saiu-vos a carta que diz, é quase, como dizesse, predestinados a encontrarem-se ao outro. Tinham que se encontrar um ao outro. Esta carta fala exatamente aquilo que ainda agora vos disse no início da vossa mensagem. Esta carta diz-nos o laço invisível vermelho que ronda o lado esquerdo de um e do outro a qual estão destinados a se conhecer em certas situações, seja para ajudar um ao outro, seja para o tal aprendizado ensinar o caminho, encontrar o caminho certo. Foi algo que vocês têm que viver. Normalmente esta carta aqui leva-me muito a relacionamentos de karmas de vidas passadas. Esta carta leva-me muito ao karma de vidas passadas, que é a tal situação, quando a gente não aprende ou não fecha um karma, este karma vai-se repetindo várias vezes até que seja fechado, até que seja concluído o karma. Tanto para vocês como para a outra pessoa. Normalmente estes relacionamentos são pessoas muito distintas. São pessoas às vezes com personalidades totalmente diferentes, características totalmente diferentes. São daqueles tipos de pessoas a que nunca pensamos que aquela pessoa fizesse parte na nossa vida, mas, no entanto, quando conhecemos aquela pessoa temos a sensação de pertença. Vamos ver o que nos diz o tarô para vocês, meus queridos e minhas queridas. Mostrem, por favor, a mensagem em relação ao relacionamento kármico para signo de Ares, por favor, mostrem-me claramente a mensagem para signo de Ares no relacionamento kármico, são muitas, oi, querem falar. Estas duas, ok? Esta, obrigada. Oi, obrigada. Estas duas, ok? Mais uma. Obrigada. Fundo do deck, rei de ouros. Primeiro de tudo, esta energia como o rei de ouros pode ser vossa, como pode ser da pessoa com quem vocês estavam, ou estão. Mas aqui há alguém muito forte a nível de estabilidade, de personalidade. De toma de decisão. A mensagem que me veio agora à mente é uma pessoa próspera, uma pessoa que o que tem gosta de... Tem prazer em partilhar com os outros, de ajudar os outros. O rei de ouros é uma pessoa muito cháva, mas também é uma pessoa que gosta de... de trazer algum tipo de estabilidade à vida das outras pessoas. Eu vou preparar o outro deck, que este deck é o que vai fazer as vossas clarificações. E se for preciso uma clarificação mais profunda, eu vou utilizar este deck Leon Norman, que tem 72 lâminas, que é quase tantas como um tarô. É um deck muito completo. Quase como o deck cigano, mas com muito mais lâminas. Para a signo de Ares, por favor, mostrem-me claramente as mensagens que devo transmitir a signo de Ares. No relacionamento kármico, por favor. Tocar no meu coração, no meu espírito e na minha mente, para que eu seja capaz de intuir, compreender e, acima de tudo, clarificar a mensagem que devo transmitir ao signo de Ares. O vosso karma é a primeira carta que está aqui, é o karma em si. Nós temos a temperança. Eu acho que o aprendizado para vocês foi ter paciência, calma. A tal estabilidade que ainda agora aqui falei, serem seguros, mas acho que é uma segurança que vocês ganharem a partir do aprender a ter calma, a não agir impulsivamente, ou a tentar não agir tão impulsivamente. O saber dar o braço a torcer em algum tipo de situação, mas sem perder a vossa característica. A paciência. Foi o aprendizado. Ou é o aprendizado que vocês têm que ter. Tornarem-se mais estáveis a nível de toma de decisão e a nível de controlar os vossos sentimentos. A fúria. Clarifiquem-me, por favor, a temperança no karma. Clarifiquem-me, por favor, a temperança como karma. As de ouros deste copas. Mais uma, por favor. Obrigada. E o cabaleiro de copas. É como eu digo, aqui é a vossa leitura, o vosso aprendizado foi realmente de ter paz. Equilibrar muito as vossas ações com a vossa paciência. Para encontrar ou tentar ter uma estabilidade grande a nível de família, de estabilidade também emocional. Quase que me trouxessem uma proposta de coração. Mas esta proposta eu acho que é muito bossa. A proposta de paz. A proposta de trazer a este relacionamento, tenha eles a ainda estar com vocês ou não, é como se vocês dessem a oportunidade a este relacionamento, ou tivessem dado várias oportunidades a este relacionamento, de trazer realmente um tipo de estabilidade, não só de tal prosperidade, a nível de estabilidade financeira, se calhar, mas a nível emocional. O lado emocional familiar, aquela estabilidade familiar. E daí o vosso aprendizado ter sido a paciência. Vocês tiveram que descobrir paciência em vós. Eu acho que vocês neste momento se conseguem considerar pessoas muito mais pacientes. Pessoas que conseguem observar o outro, ou a opinião do outro, sem tomar se calhar uma ação ou uma atitude repentina. São mais controlados. O rei de ouro é uma pessoa controlada. É estável. E eu arrisco-me a dizer que aqui houve muitas oportunidades ou tentativas de trazer algum tipo de estabilidade e felicidade ao relacionamento. E daí, vocês tentarem equilibrar o passado e o presente. Porque a temperança representa isso. É a mistura das águas do passado com as misturas das águas do presente e transformá-las, tirar o aprendizado. É o que significa a temperança. É o anjo da compreensão. A pessoa amada, as suas características. Temos o louco invertido. Esta pessoa, a nível de característica, é alguém muito infantil. Alguém muito inocente. Pode-me falar de alguém que está sem objetivos na vida, estagnado. Alguém que não tem quase como se me fosse a esperança do algo novo. A fé. Porque esta carta, na posição normal, fala-nos da fé da gente arriscar no vazio mesmo, sem saber. Esta pessoa aqui, pode ser uma pessoa que não crê muito. Não é a pessoa que tenha aquela fé ativa. A palavra que me veio à mente foi ateu. Ateu é uma pessoa que não acredita. É uma pessoa que simplesmente acha que a vida... Que não está errado. Cada um tem a sua livre habítrio de acreditar naquilo que quer. Mas não vejo que fosse uma pessoa que tivesse aquela fé de... Profunda. De esperança. Mas também fala-me aqui de algum tipo de imaturidade. Estagnação. Estagnação. E esta estagnação parte um pouco também desta pessoa não ter a tal fé das coisas melhorar. a tal fé de acreditar que as coisas podem mudar por destino, por ajuda divina. O que mais me podem dizer por favor sobre a crítica? Temos o 6 de bastos. O talvez o tal acreditar ou não acreditar na vitória. O 7 de espadas. o que mais me podem dizer sobre esta pessoa amada? Mais uma lâmina. Obrigada. E saiu agora o louco em posição normal. Ou como confirma o louco de cima. Apesar deste estar em posição certa confirma-me o louco de cima. É porque esta pessoa por mais que queira realmente dar início a coisas novas na vida ela própria autobloqueia-se com o 7 de espadas. Ela própria cria armadilhas na sua vida e em si mesmo. É como se ela quisesse realmente iniciar encontrar coisas novas experimentar coisas novas ter reconhecimento ter vitória mas no entanto esta falta de fé esta falta de iniciativa esta imaturidade que existe aqui é o que bloqueia esta pessoa. é o que bloqueia esta pessoa. eu vou tirar um pouco mais a ver como podem dizer mais porque às vezes estas pessoas têm limites que são criados na infância através das pessoas com quem vivem às vezes são tão limitados no seu crescimento seja um homem ou mulher são tão limitados no seu crescimento nas suas crenças nas pessoas no ambiente que são criados como homens como mulheres que faz com que exista às vezes ou a vivência as dificuldades da vida esta pessoa já pode ter levado muito na cabeça muito da vida e fazer com que esteja neste momento desacreditado de realmente conseguir algo melhor na sua vida de conseguir realmente uma vitória na sua vida e isso neste momento é o maior bloqueio desta pessoa é a maior armadilha desta pessoa é sentir que esta vitória ou este esta sorte porque o louco fala do novo início mas é um início que a gente se lança à sorte é quase como se acreditasse que todas estas coisas que possam vir de lanço de sorte viesse quase como um roubo retirasse mais do que trouxesse vitória é o que sente esta pessoa que me podem dizer sobre esta pessoa amada por favor porque este bloqueio que se passa com esta pessoa amada porque este bloqueio porque se sente estagnado porque não acredita que mais me podem dizer sobre esta pessoa amada de signo de Ares porque eu o louco invertido porque o louco invertido tem-se o lili que mais me podem dizer por favor é quase como se esta pessoa para acreditar tem que ver tem que sentir tem que cheirar aqui esta carta fala muito dos nossos sentidos como o cheiro como o tocar como o apalpar como o ver é quase como se esta pessoa para poder acreditar nesta sorte porque o louco como eu digo é o salto na fé sem ver porque não sabe se o início que irá fazer se trará algum tipo de bom karma ou mau karma ou algo bom ou algo mau e esta pessoa simplesmente não acredita naquilo que não vê esta pessoa tem que ver para querer que tem a ver com a sua falta de fé sua falta de esperança se calhar de motivação que a vida já lhe possa ter como eu digo vivenciado muitas dificuldades na vida temos o cabaleiro e temos esta invertida que é os ratos os ratos eu acho que está-se a manifestar aqui algo novo para esta pessoa só que esta pessoa tem dificuldades em acreditar e daí o tal bloqueio porque o cabaleiro fala-nos de novas novidades fala-nos de mensagens fala-nos da ação que é o que esta pessoa neste momento não tem como força principal e temos os ratos os ratos normalmente fala-nos muito daquilo das complicações às vezes de pessoas que nos nos fazem mal pela calada tem a ver com o lado emocional muito com o lado emocional com o lado mental e é quase como se tivesse o mesmo balou que a carta ou sete espadas alguém que tira algo alguém que não é verdadeiro alguém que fala por trás alguém que produz algum tipo de armadilha mas esta armadilha é esta pessoa que faz a si mesmo porque existe aqui algum tipo de novidade de início na vida desta pessoa só que esta pessoa não acredita não tem a fé ou não tem a fé se calhar trabalhada há pessoas que dizem eu acredito mas é aquele acreditar que quando chega o momento da verdade aquele acreditar desaparece não é o acreditar mesmo que as coisas que o barco vá ao fundo e dizer eu acredito que o meu barco vá ao fundo mas que o encontrarei uma taba de salvação é este estilo de pessoa que eu estou a ver aqui o segredo que possa ter existido ou que haja na vossa relação temos a rainha de espadas aqui como rainha de espadas o segredo fala-me da toma da decisão de alguém de cortar algo pela raiz e vamos ver o que foi isso rainha de espadas quando toma uma decisão toma uma decisão justa mas toma uma decisão pela verdade e corta pela raiz seja o que for e quem for corta tudo aquilo que não serve mais à sua vida temos o o mago o rei de ouros outra vez o tal rei de ouros e o irrefante nós já tínhamos aqui uma carta do 10 de copas que nos pode falar do lado familiar ou de um relacionamento de longa duração às vezes não é preciso ter assassinado no papel para considerarmos alguém família um relacionamento familiar e eu como ainda agora vos disse aqui o segredo pode ter vocês têm um mago e têm o rei de ouros e o papa como segredo e a força da rainha de espada é vossa segundo ares vocês é que cortaram esta situação pela raiz esta pessoa um dos segredos que podia poderia ser é que esta pessoa tivesse ou fosse casado pouco o papa fala-nos em ligações ou de contratos de associações mas aqui são coisas firmadas a nível de mago esta pessoa pode-vos ter iludido o mago faz ilusão esta pessoa pode-vos ter mostrado este tal rei de ouros como estável o que não é porque esta pessoa não é estável esta pessoa é insegura esta pessoa é imatura muito imatura muito irresponsável esta pessoa poderia cometer como segredo um laço familiar clarifiquem-me este papa por favor o que é o hierofante por favor ou também pode ter a ver as tais diferenças de crenças chocarem um com o outro as tais diferenças de crenças porque o papa também fala das crenças dos ideais e eu vejo este rei de ouros como bossa força porque aparece-me aqui duas vezes o rei de ouros como alguém estável alguém firme alguém seguro de si que acompanhado com a rainha de espadas foi alguém que tomou a decisão mesmo de cortar este tipo de ilusão causada montanha as dificuldades os desafios o obstáculo a nível de hierofante foi o que eu pedi para me clarificar problemas bloqueios limitações um elefante dentro de um quarto o elefante dentro de um quarto é quando existe aquele problema está lá e a gente sabe que está lá o problema incomoda a tal temperança incomoda mas a gente tenta não ver esse elefante com a vossa temperança com a vossa paciência vocês tentaram não ver este elefante no meio desta relação mas que existia alguma limitação algum desafio dificuldade um bloqueio um obstáculo eu vou tirar mais mostrem por favor o que este elefante que mais me podem dizer sobre o elefante no segredo o que este elefante no segredo por favor outra vez uma carta de dificuldades temos a cobra outra carta de dificuldade esta carta de dificuldade aqui até diz abuso de poder o mago pode ser alguém como eu disse que cria ilusões alguém que seja um pouco manipulador e que vocês cortaram pode falar de complicações pode falar de um ataque de ciúmes esta pessoa podia ter ciúmes usar o seu poder sobre outros traição sedução decepção desejo é o que diz tudo isto juntamente com a montanha que já nos falava dos obstáculos este obstáculo aqui como eu digo pode ter sido a nível de crenças de ideais alguém que tentou se calhar manipular ou iludir-vos de alguma forma ou esta pessoa podia ser ou ter já um casamento mas vocês com a vossa decisão com a vossa decisão e com a vossa estabilidade vocês cortaram esta relação e esta pessoa da vossa vida porque a rainha de espadas corta tudo aquilo que não serve mais para si mas corta de uma forma definitiva ou quase como definitiva pouca coisa a fazer para voltar atrás da sua decisão a vossa união como era a vossa união ou como é a vossa união temos a rainha de ouros alguém que nutria a união alguém que nutria a união algo que tentou ser estável ou trazer a estabilidade da união vamos ver o que este rainha clarifiquei uma rainha de ouros na união a rainha de ouros na união por favor 10 de espadas alguém nutriu mas acabou ferido que mais me podem dizer por favor nove de espadas mais uma por favor para que tipo de união para relacionamento kármico por favor para a seguinte aries mais uma olha saíram eu vou aceitar a que virou estas não viraram voltam e saiu o dois de copas o que cruzou a vossa energia esta carta nem saiu nem em pé nem de reverso ela cruzou isto cruzou o vosso relacionamento uma união e esta esta união que cruzou na vossa união quando vocês descobriram o tal segredo com a rainha de espadas causou-vos imensa dor insónias ansiedade stress mas vocês agarrarem toda esta dor toda esta raiva toda esta fúria depois de descobrir isto porque alguém aqui se deu nutriu um relacionamento esta união acabou por tomar a atitude de se tornar ainda mais forte do que aquilo que era passar da rainha de ouros ao rei de ouros para poder tomar uma decisão drástica uma decisão drástica porque esta pessoa pode-vos ter andado a iludir a iludir esta pessoa pode-vos ter andado a iludir como estas duas cartas já nos dizia aqui as tais traições que pode indicar traições a sedução a decepção as dificuldades os obstáculos que vocês descobriram que vocês descobriram esta carta fala muito de traição a serpente esta representa muitos obstáculos mas esta representa muito traições e esta traição pode ter sido a descoberta desta ligação deste relacionamento que existisse a nível de sentimento o que é que esta pessoa sente realmente por vocês ou sentiu vamos ver o que é que esta pessoa sente por vocês temos oito de ouros esta pessoa a nível de sentimento com vocês era alguém que estava disposto a trabalhar esta relação esta pessoa podia já ter o casamento antes de vocês ou o relacionamento antes de vocês mas era alguém que estava disposto a trabalhar por vocês só que muitas vezes a gente encontra as pessoas em momentos da sua vida em que já estão presas e depois é muito difícil para essas pessoas soltarem os relacionamentos que já estão a vivenciar temos o cavaleiro de bastos oito de espadas o mundo e a sacerdotisa esta pessoa sentiu uma atração muito grande por vocês esta carta fala muito de atração o trabalhar sim mas o principal sentimento que tinha por vocês era a atração o desejo o desejo carnal esta pessoa possivelmente não contava se sentir tão atraída a vocês o que causou limites medos esta pessoa esta pessoa no início pode ter sido quase como uma aventura conhecer-vos alguém que não contava que o sentimento se calhar desenvolvesse porque aqui causou algum tipo de medos de limitação nesta pessoa e segredo a nível de segredo interno esta pessoa realmente queria uma etapa nova na sua vida com vocês só que podia não fazer ou não poder fazer por já estar preso a outro tipo de situação porque esta pessoa a nível de sentimento escondia de vocês ou escondeu dela mesmo ou dele mesmo a vontade e o desejo que realmente queria de iniciar uma etapa ou um ciclo novo da sua vida mas era com vocês mas no início era paixão só que depois esta paixão foi-se transformando e foi limitando esta pessoa porque esta pessoa foi vendo em vocês a possibilidade de uma nova etapa de fechar um ciclo e abrir um novo mas era algo que ele tinha em segredo ele ou ela pode não vos ter até contado eu arrisco a coisa que me veio agora foi esta pessoa amava-vos mais do que aquilo que vos demonstrou ou sentia mais sentimentos do que aquilo que demonstrou aquilo que ele vos pode ter demonstrado a vocês era a paixão mas era muito mais paixão só que escondeu o conselho quatro de bastos o conselho quatro de bastos apesar de ser uma carta de casamento de lar fala-nos muito das nossas bases e aqui como conselho é as nossas bases os nossos pilares aquilo que nós queremos construir sobre os nossos pilares e na nossa vida principalmente a nível emocional que é o que estamos a falar mostrem mostrem por favor o conselho para o quatro de bastos sete de ouros o tempo divino esta estabilidade vem no tempo divino depois de vocês curarem quatro de espadas mais uma por favor curarem a negatividade curarem a negatividade bem a estabilidade sim na vossa vida aonde vocês vão poder construir algo novo a nível emocional mas ao qual vocês primeiramente têm que curar curar deste relacionamento que trouxe negatividade seja ela em grande escala ou em pouca escala é negatividade que a gente precisa de limpar para não atrair relacionamentos e pessoas iguais e esta estabilidade vem sim no tempo divino o saber esperar que foi a lição que vocês aprenderam logo no início no karma a espera a paciência de saber esperar foi o vosso maior ensinamento a paciência o saber esperar a nível de conclusão da leitura o imperador vejam como vocês evoluem a nível de estabilidade pessoal vocês passam primeiramente primeiro foi o rei que apareceu mas vamos falar pela escala a temperança vocês ganharem mais controle sobre as vossas ações e sobre os vossos sentimentos e acima de tudo muito mais paciência vocês depois passam da rainha de espadas da toma da ação para uma rainha de ouros para alguém que busca e encontra em si novamente o orgulho e o amor próprio e a auto satisfação a auto motivação o valor próprio passam passam para um rei de ouros alguém que se sente capaz de administrar e viver a sua vida por si só ao um imperador um líder líder da vossa vida das vossas escolhas das vossas decisões linda a vossa leitura segundo aires clarifiquem por favor o imperador por favor novas reuniões anúncios novidades felizes à vossa vida a tal espera a tal estabilidade do quadro de bastos notícias outra vez aqui pode haver um tipo de comunicação de se calhar de pedir desculpas mas aqui também pode nos falar de uma oferta de uma nova oferta de relacionamento através destes convites através destas reuniões que pode ser às vezes convites entre amigos conhecer pessoas através de outros amigos mais uma por favor oh caiu vou ter que apanhar ela caiu para o chão temos o nove de espadas porque vocês aprender-se a defender vocês estão preparados para novos relacionamentos mas preparados com uma consciencialização a de saber entregarem-se mas também saber quando se devem guardar saber nutrir mas saber esperar que este este nutrir este dar numa união tem que ser recíproco e vocês aprenderam por isso estão à defesa pode vir sim um novo relacionamento uma nova proposta algo novo como pode vir uma comunicação tipo de de desculpa mas eu não sinto aqui como desculpa eu sinto mesmo algum tipo de de início de comunicação que vocês podem conhecer alguém através de convites amizades anúncios mas que vocês vão passo por passo é quase como se vocês vão em beijo por isso é que está aqui o beijo de copas vocês não vão logo de cabeça é pagar para ver um passo de cada vez nesta nova relação ou nestas novas relações nestas novas pessoas que vocês irão conhecer porque vocês estão dominantes da vossa vida vocês estão dominantes da vossa vida porque vocês aprenderam a tomar decisões aprenderam que têm valor próprio aprenderam que não dependem de ninguém para ter estabilidade seja ela financeira seja ela emocional e acima de tudo que é o mais importante deste karma aprenderam a ter paciência a saber esperar o tempo divino das coisas chegarem até vocês e a saber equilibrar a vossa se calhar eu senti a pessoa que às vezes responde na hora que não pensa vocês aprenderam um pouco a controlar essa impulsividade de ação e reação meus queridos minhas queridas esta é a vossa leitura como eu digo nos karmas o mais importante não é o karma em si mas aquilo que nós devemos aprender e acho que vocês tiveram uma grande lição mas vocês agora como eu disse estão líderes senhores e donos da vossa vida antes de me despedir eu quero vos dizer a todos vocês o meu muito obrigado por todos os vossos comentários por todos os vossos likes eu leio os comentários só que é-me impossível respondê-los a todos vocês eu peço a vossa compreensão muitos de vocês sabem eu tenho dois trabalhos eu tenho dois trabalhos trabalho dez horas por dia e quando termino o trabalho ou os dois trabalhos é que eu posso fazer estas leituras e daí eu no outro dia tenho que levantar muito cedo para o outro trabalho e eu não consigo a sério não consigo não tenho tempo suficiente para fazer leituras para trabalhar e para fazer os comentários mas agradeço-vos do fundo do meu coração tudo o que têm feito por este canal que não é meu é nosso não se esqueçam disso é nosso eu não considero o canal meu eu considero-me a voz do canal o meu muito muito obrigado fiquem bem até à próxima e até a próxima